Fala galera, beleza? Tô aqui na garagem de casa e resolvi gravar esse vídeo aqui rapidão porque muita gente tá me questionando sobre o PicPay. O que aconteceu com o PicPay? Saiu uma notícia aí de que o PicPay não tá devolvendo dinheiro pra galera. A galera tá solicitando o saque do PicPay, do dinheiro que tem aqui ali e não tá recebendo. Então todo mundo começou a entrar com o processo na justiça e saiu um monte de notícia aí hoje divulgando e a galera ficou bem preocupada. O que aconteceu, tá? Inclusive tem muitos alunos aqui do 1% que relataram a mesma coisa. A galera vai lá no PicPay, solicita o resgate, o dinheiro sai da conta do PicPay, cai na conta bancária deles, só que na verdade não cai na conta bancária deles e o saldo do PicPay fica zerado, ou seja, o dinheiro praticamente some. E além disso, a galera que solicita o resgate por Pix, tá demorando 10, 15 dias pra cair o dinheiro do Pix, cara. Enquanto era pra demorar até 1 hora. E isso aí é caracterizado aí como apropriação em débita de valores. E a galera tá processando o PicPay por conta disso. Pô Antônio, é golpe? Não é golpe? Não dá pra saber ainda. Mas é muito estranho isso acontecer, né? Logo depois de uma jogada de marketing enorme, prometendo 200% do CDI, 250% do CDI, PicPay chegou a aparecer aí no Big Brother e agora acontece isso. Eu alertei há muito tempo que não era seguro você deixar sua reserva de emergência no PicPay, que era perigoso, mas eu jamais imaginei que fosse acontecer uma coisa dessa, né? Ninguém imaginava. Isso demonstra aí, e serve como aprendizado, pra você entender, cara, que reserva de emergência tem que ficar no banco grande, no banco tradicional, como Bradesco, Banco do Brasil, Itaú, Caixa Econômica, jamais em instituição financeira, principalmente startup. Vamos acompanhar os próximos capítulos pra saber o que vai acontecer, mas o que eu já te digo pra você é o seguinte, se isso não aconteceu com você e você tem dinheiro no PicPay, retire, tome essa precaução, e se você tinha dinheiro no PicPay e isso acabou acontecendo com você, cara, busque seus direitos, entre no Juizado Especial, busque de todas as formas e reaver os seus valores que são do seu direito de fato. Peço desculpas aí pelo cenário do vídeo, num vídeo bem improvisado, aqui na garagem de casa, mas eu precisava botar vocês a parte do que estava acontecendo. Não podia deixar vocês aí na mão e não podia esperar. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e espero que você tenha gostado e até o próximo.